Zorro e o Homem da Montanha Distribuição, megafilmes, versão brasileira, Herbert Richards We don't wear no frills, don't need them in the hills Not unless we gotta go, gotta go into town Mountain men are rough, and mountain men are tough Mountain men are mean and low down We don't wear no frills, don't need them in the hills Not unless we gotta go, gotta go into town Into town Into town Parece que você tá com alguns problemas aí Isso é trabalho pra um homem muito forte e imbecil, igual a mim Não sabe falar? Mas, de que tribo você é? Você não é um índio paiute Eu espero que não Eu não sei me comunicar muito bem na língua dos paiutes É, já consertei Adeus Sabe, Esmeralda Eu acho que ele deve ser um desses índios carapálidos Pelo preço, é uma excelente compra, Dom Carlos A qualidade do trabalho de um homem é mais interessante do que o preço Tem certeza de que foi feito na Espanha? Tem, sim Então eu compro Tenha cuidado com a peça aí Mas o que é isso? Eu não sei, Dom Carlos Talvez ele seja um forasteiro Nós podemos viver sem forasteiros na Califórnia Entregue o candelabro na minha fazenda Pois não, Dom Carlos Ele lhe será entregue esta tarde E quando vi que meu soldo não chegaria hoje como eu esperava Fiquei muito triste Então pensei em você E disse a mim mesmo Minha boa amiga Carlota Ela aumentará o meu crédito até o meu soldo chegar É nessas horas que sabemos quem são nossos verdadeiros amigos Não é, Carlota? Ah, mas é claro, Sargento Água Isto é água? Estou surpresa que tenha reconhecido, Sargento Eu não pedi água Talvez não Mas é a única coisa da taverna que é de graça Mas, Carlota, eu sou seu amigo Sargento, o senhor nos deve cinco preços e vinte e seis centavos E até o senhor pagar, não terá mais crédito Eu estou com mais fome do que um pica-pau rabugento Traga a vitela Bom dia, senhor Deseja comida? Eu quero, sim Eu... Que bagagem mais agradável Senhor, por favor Não entendeu o sentido, moça Eu sou um homem que brinca com as palavras O senhor deseja comida? Minha filha, estou com tanta fome que eu vou comer tudo que não me morder primeiro Traga a vitela e uma garrafa do seu melhor sangue de castor Sim, senhor Sangue de castor? Pode me trazer uma das pequenas, desse tamanho assim Sim Queira me perdoar, mas o senhor não é daqui de Los Angeles, é? Se eu sou de Los Angeles, não De onde o senhor vem? Lá de cima Onde as árvores crescem sem parar e as corujas piam como roxinóis O que eu trouxe ao nosso povoado? Eu não tinha escolha Fugi depressa ou tirariam meu cabelo da cabeça como tiram uvas das videiras Por favor, senhor Corujas, videiras, está me confundindo Eu fiz essas perguntas simplesmente porque é minha obrigação fazê-las Permita que eu me apresente Demetrio López Garcia, sargento a serviço do rei da Espanha E comandante provisório do povoado de Los Angeles Você só esqueceu de acrescentar que é um falastrão extraordinário e imprestável Sim, eu... Pode repetir isso Quer saber quem eu sou? Bom senhor, Joe Crane está à sua frente Eu sou tão grande ou até o dobro do senhor Eu nasci numa caverna cincenta e fui criado com leite de búfalo Eu sou irmão de sangue do vento oeste e primo do lobo uivador Eu sou tão mau que eu luto com uma cascavel e a deixo morder primeiro Eu sou o rei de todos os homens da montanha Mas agora eu estou mais sedento do que cavalo nas montanhas É isso Eu não fico com tanta fome desde que eu comi as minhas botas na nevasca de 85 Você fez isso? É, mas eu assei primeiro Cruzes Senhor Crane, o senhor ainda não me disse Bom dia, Dom Diego Bom dia, sargento Senhor Crane Meu nome é Diego de la Vega Como vai? Gostaria de agradecer por ajudar meu criado Bernardo esta manhã Criado? Pensei que era um novo tipo de índio da Califórnia Por que ele só fala com sinais? Bernardo não ouve nem fala Senhor Crane, ainda não sei de onde veio Lá de cima das montanhas Então deve ser americano? É mais ou menos isso Um americano? Tem permissão para entrar na Califórnia? Pra quê? Não é um país livre? A Califórnia é uma possessão da Espanha, senhor A menos que tenha permissão para entrar A lei diz que devo colocá-lo na cadeia Cadeia? Tchau Espera aí Eu não vim aqui pra Califórnia só porque eu quis Me pegaram lá em cima da montanha Um bando de índios me pegou Queriam me escalpelar E eu tô aqui Sargento É óbvio que o senhor Crane não teve escolha Tendo escolha ou não, Dom Diego A lei manda que ele tenha permissão Eu entendo isso Mas não seria melhor tratá-lo como um convidado Em vez de um intruso? Eu sinto muito, Dom Diego A lei é rigorosa com forasteiros Então eu acho que deve cumprir com o seu dever Uma vez mais, senhor Obrigado Eu só tentava buscar diversão no seu povoado Mas não pensei que passariam os tempos no xadrez Não podemos discutir sobre isso É conversar um pouquinho, hein, general Não há nada pra conversar, lei é lei É, eu sei que um homem da sua importância Não perderia seu tempo conversando com um verme Como eu perderia, general Não faz diferença a importância que eu tenho E eu General É claro, eu posso ter me enganado Por outro lado, acho que talvez Acerta o lombo aí, vem beber comigo esse sangue de cachor Se mexe muito rápido pra um homem com todo esse peso, não é, general? Sempre estou bem disposto quando há alguma festa Se o senhor deseja discutir seus problemas comigo Eu teria que passar o resto da tarde fazendo só isso Agora eu entendo como os americanos conquistaram as terras deles Eu acho que eles souberam dialogar Nem o melhor bife de todo mundo selvagem pode ser melhor do que filé de urso Lembro de uma vez que eu peguei um urso quando ele comia mel Eu prendi a cabeça dele na árvore e a criatura não se soltou Eu mandei ele pro inferno com pólvora, sim, senhor Aquele filé de urso temperado com mel foi o melhor que eu já comi Todos os meus amigos vieram só pra provar Ele tem menos educação do que um animal Senhorita Outra garrafa pra mim e pro general Sim, senhor General? Ah, senhor Crane E os homens da montanha sabem se divertir Nós sempre tentamos Nenhum homem da montanha pensa em descer das montanhas Até ele ter uma boa refeição Alguma coisa mais forte do que leite e álcool E... Uma moça pra beijar O senhor Crane nem tente beijá-la Por quê? Ela já desposou? Não entendi Ela não é casada, é? Oh, não, Carlota é solteira Mas nossos costumes não permitem essas intimidades como beijos Eu penso diferente, general Eu vou contar Quando eu vou beijar uma moça bonita Eu tenho menos consciência do que um búfalo quando há um estouro General, tem uma coisa que você tem que entender Todas as mulheres querem ser beijadas Não as espanholas Todas as mulheres são iguais no mundo inteiro O que tem que fazer é só usar a cabeça com elas Se uma moça fosse beijada por um homem e mostrasse gostar Todos diriam que ela não presta Mas se ela fosse enganada, sem saber de nada Ela apenas se divertiria, sem culpa nenhuma Enganada? Mas como? Fique de olho em mim e talvez aprenda uma coisinha Sra. Crane, ainda acha que não é correto fazer isso? Qual o problema, senhor? Ah, senhorita Caiu uma coisa no meu olho Não estou ouvindo É, mas parece que tem um pedregulho dentro do meu olho Eu não vejo Bom, se eu chegar mais perto, talvez possa ver melhor Senhor, por favor Isso não doeu nada, doeu? Pois é Seu porco Você insultou uma dama espanhola Não, Hernando Eu quero ter este prazer D. Carlos O americano não conhece os nossos costumes Não pode lutar com ele Americano? Então é isso que ele é? Um bárbaro D. Carlos O americano está desarmado Mas isto não é um duelo É uma execução D. Carlos, não é uma luta justa Fique fora disso, general Eu só quero mais espaço aqui E vai acabar tudo bem Chega, Hernando O americano é meu prisioneiro Você não vai atentar contra a vida dele Ou eu o botarei na cadeia também É, Sr. Crane O senhor arranjou uma grande confusão Só procurei me divertir Sinto muito Mas tenho que prendê-lo em minha cadeia Venha comigo Por favor É assim que o senhor trata os seus companheiros de copo, general Dom Diego Não pode fazer nada para tirar o americano da cadeia Enquanto ele estiver em Los Angeles Ele estará muito mais seguro na cadeia D. Carlos nunca o perdoará por tê-lo humilhado Estão levando o forasteiro para a cadeia? Sim, D. Carlos Assim é melhor Pelo menos hoje à noite saberemos onde encontrá-lo Onde encontrá-lo, senhor? Acha que eu permitiria que ele vivesse até amanhã? Depois do que ele fez? Hoje à noite Não é muito fácil achar um homem que consiga acertar logo na primeira Não parece muito difícil O quê? As coisas parecem mais fáceis quando se tem experiência Eu acho que acertaria Precisa de muita concentração e conhecimento Ah, deixa eu tentar uma vez Bom, capitão Você pode ficar desapontado Ah, por favor, senhor Trenny Só uma vez Bom, eu vou pensar melhor no assunto Só porque é você Ah, você está pior do que cachorro do mato com pulga Mais uma vez Capitão, quem é que costuma ficar com as chaves das celas? Sargento Garcia É, consegui Só mais uma vez Isso mesmo, capitão Você está ficando um mestre Mostre o que um pouco de treinamento pode fazer por um homem Cabo Reis Eu estou tentando acertar Não fale comigo, atrapalha a pantaria Na tradução Na próxima que eu quiser um idiota para vigiar um prisioneiro Eu mesmo o farei Sim, sargento Senhor Crane Está na hora de prendê-lo na cadeia para dormir Nossa, general É mais gentil do que um búfalo Sargento Por que ele chamou o senhor de general? Por quê? Porque é perfeitamente natural Qualquer pessoa inteligente comete o mesmo erro Nem todos são tão idiotas, cabo Sr. Joe Acho que foi por minha culpa que arranjou problemas, não é? Oh, senhorita Não foi nada por sua culpa Todas as vezes que eu desço das montanhas Os problemas vêm atrás de mim Como se tivesse um cartaz dizendo Procuro problemas Ainda me sinto responsável Eu quero que aceite isso Fui eu mesma que fiz Bondade sua Parecem deliciosos Sargento São para o Sr. Joe Não para o senhor Carlota Como comandante provisório Tenho o dever de examinar as refeições Para ver se escondem armas Você pode ter escondido uma serra Num desses bolos Carlota, o que está fazendo? Pronto Quando terminar de comer os bolinhos Tem de devolver a chave para o Sargento Garcia Ah, Sr. Joe Quando sair da cadeia Pode jantar com meu pai e comigo Moramos ao norte do povoado Numa pequena casa branca Obrigado pelo convite, Sr. Rita Obrigado pelo convite, Sr. Rita Obrigado pelo convite, Sr. Rita Eu já contei a ele tudo sobre o nosso plano. Deseja nos ajudar, Pedro? Desejo, Dom Carlos. Não gosto de forasteiros. Temos que agir esta noite. Pelo que sabemos, aquele sargento incompetente vai libertar o americano amanhã. Pedro e eu ajudaremos você a subir no muro. De lá, qualquer um que estiver na cela será um alvo fácil. Entendam que estamos tomando uma atitude patriótica. Um estrangeiro invadiu nosso país. Devemos fazer dele um exemplo para que outros não repitam a vaçanha. Eu concordo. Vamos esperar até termos certeza de que o sargento gordo e seus soldados estejam dormindo. Pedro, eu vou pedir vinho para bebermos. A mocinha? Sargento Garcia. Sr. Zorro. Onde estão as chaves das celas da cadeia? As chaves das celas da cadeia. Chaves? Zorro! Saia rápido, senhor. Minhas peles estão na outra cela. Não temos tempo a perder. Não, senhor. Eu não vou embora sem minhas peles. Eu lamento ter que insistir, senhor. Vamos. Cabo rei! Cabo rei! Volte para suas montanhas, senhor. Eu manterei o sargento ocupado até o senhor fugir. Soltados! Sr. Zorro, é meu prisioneiro. De novo não, sargento. De novo não, senhor. Sr. Zorro, chama isso de luta limpa? Bom, dizem que vale tudo no amor e na guerra, sargento. Voltando! As armas! Voltando! Voltando! As armas! E o vento atrapalhou. Eu pego ele. Se eles fugirem, você vai pegar uma corte marcial. Toma, louco! Me ajudem a subir. E o vento atrapalhou. Muito obrigado, amigos. Eu nunca poderia ter feito isso sem a ajuda de vocês. Atrás dele! Vá, os cavalos! O americano já escapou da vingança de vocês. O americano não tem cavalo, Dom Carlos. Ele não pode ter ido muito longe a pé. Vamos atrás dele pela manhã. Atrás dele! Espere! Esqueceram de mim! Bom, agora o americano já deve estar voltando para as montanhas. É uma pena que tenha perdido suas peles, mas ainda está vivo. Me lembre de mandar suspensórios novos para o sargento García.